É um momento do programa que eu gosto muito, sempre assisto em casa, que é o quadro Existe Amor em SP. Olá, seja bem-vindo. Estou aqui ao lado do Fábio Teruel, que está conosco nesse quadro tão querido, né, que fala sobre como é possível, sim, fazer o bem nessa cidade que não para. O Fábio, ele é radialista e o Fábio faz um trabalho muito interessante em um programa de rádio. Conta pra gente, Fábio, que trabalho é esse que você faz? É uma honra estar aqui com você, na Gazeta, as pessoas acompanhando a gente. Na verdade, nós começamos em rádio e hoje a gente tem um alcance muito grande também através das mídias sociais. Isso nos deu respaldo para que a gente pudesse levar não só uma palavra de motivação, de encorajamento, mas de solidariedade a muita gente. Sabe que, há um tempo atrás, eu acabei ficando desempregado e fiz alguns investimentos errados, perdi todo o capital que eu tinha e aí, com o desemprego, vieram as dívidas e veio também a depressão. A depressão tem muita gente que encara como frescura, como besteira, mas é uma tristeza que é amarra a alma. E você, às vezes... E é alquímico, né? É uma doença mesmo. É. Não é brincadeira. E na depressão eu fui no fundo do poço e foi aí que eu consegui me levantar através da fé em Deus. E eu fiz uma promessa a mim mesmo, que daquele dia em diante eu ia usar tudo que eu tinha à minha disposição, em meu dispor, para que pudesse ajudar as pessoas também a se levantarem. Então foi desse dia, desse momento em diante, que eu quis fazer da minha vida exatamente isso. Servir as pessoas, ajudar as pessoas, estender a mão a quem precisa. Quer dizer, quando a gente fala estender a mão, ajudar, não só com um alimento, não só com uma cadeira de rodas, de banho, falar dos infantis, de ideátricas, mas com uma palavra. Tem muita gente que acompanha você agora, que muitas vezes está vivendo uma vida, vai levando, empurrando com a barriga, vai se arrastando, mas dentro dela é uma confusão muito grande. E às vezes uma palavra de incentivo, de encorajamento, pode tirar essa pessoa do fundo do poço, abrir os olhos dela para uma outra realidade. Sem dúvida. E você promove também uma corrente do bem. É isso que você faz? A gente tem uma oração pela Tropical FM, todos os dias, às 6 da manhã, às 9 da manhã. Essa oração também, ela é acompanhada, tem um aplicativo chamado Tunin, a pessoa baixa o celular e ela ouve a oração pelo Tunin. E esse Tunin mede a audiência do que é ouvido na internet durante o dia. Às 6 da manhã é o momento mais ouvido do rádio no Brasil. Bate qualquer emissora de rádio, às 6 da manhã. Então, para você ver que as pessoas têm essa carência mesmo, não só na palavra de fé, de experiência, mas de encorajamento, de incentivo, de motivação. Quantas famílias você consegue atender com o trabalho que você faz? Então, na verdade é assim, além dessa palavra motivacional, de encorajamento, a gente acabou montando uma instituição chamada Exército Azul. Isso já há uns 10, 15 anos. A gente atualmente atende 300 mães carentes, doamos 3 mil latinhas de leite todos os meses, uma cesta-base para cada família e faraldas infantis também. Agora, através do rádio, também a gente doa cadeiras de rodas, de banho, faraldas geriátricas, remédios. O que é legal é o seguinte... Pessoas pedem e pessoas ajudam. É assim que vocês funcionam, né? Não adianta eu falar, eu vou comprar. Eu posso muito bem comprar, pedir para um amigo comprar, mas o legal é você colocar pelo no ar, você pedir a pessoa ajudar você. Porque aí você forma um elo. Alguém pedindo e alguém ajudando. E existe uma gratificação imensa quando você ajuda alguém. Muitas vezes a pessoa vive uma vida meio frugal, que ela consegue ter o carro dela, a casa dela, os bens materiais dela, mas ela mesmo assim sente um vazio dentro dela. E esse vazio só é preenchido quando você consegue dar amor a alguém. Quando você tira o foco dos seus problemas e foca em ajudar alguém a se levantar. A sua tristeza sai, o seu desânimo sai e você consegue, fazendo o bem, ser beneficiado também. E essa é uma lei espiritual poderosíssima. Quando você estende a mão, quando você mesmo adora, ajuda alguém a eliminar a dor, quando você mesmo enfrentando um problema, ajuda alguém a resolver o seu problema, o próprio Deus vem e abençoa você. E é uma alegria, uma sensação que dinheiro nenhum no mundo pode te dar. E não há presente maior do que fazer o bem. A gente se sente até melhor do que quem é ajudado, né? É uma corrente muito bonita essa. Você sabe que eu não tinha muitos seguidores no Facebook, né? Aí aconteceu um episódio e aí no final eu gravei um vídeo e isso vilarizou e a partir de esse instante eu comecei a ter mais seguidores no Facebook. Eu estava um dia voltando de um almoço para casa, posso contar assim? Clamaro, claro. Eu estava um dia voltando para casa, no meu carro, eu vi no rádio e de repente o motor que ele vem, passa do meu lado, está meio para a direita, ele colocou o pé no retrovisor, empurrou. Falei, caramba, por que o rapaz fez isso, né? No carro da frente ele fez a mesma coisa. Só que quando ele foi fazer, o rapaz se afastou e ele caiu. Ele caiu no chão e eu fui logo à frente, pariu o carro e fui até ele. Acho que ele pensou que eu fosse agredi-lo, xingá-lo, alguma coisa, né? Até que fico meio acuado assim. Falei, não, irmão, não precisa dar, te levantar, vem cá. O que está acontecendo com você? Senta aí. Sentei correndo na sarjeta. Eu sempre me perguntou assim, me emocionar algumas vezes. E eu conversei com ele e falei, por que você está assim bravo, nervoso? Por que essa agitação toda? Falei, cara, que minha filha está doente em casa. Eu fui pedir um vale, meu patrão hoje, para comprar remédio. E ele não me deu. Falei, não sei se é por isso. A gente estava parado em frente para uma farmácia. Eu fui, comprei o remédio. Falei, está aqui. Ele agradeceu, me deu um abraço. Na saída, falei, olha, vou te dar meu cartão. Se você precisar de mais alguma coisa, você me liga, me fala. Aí, quando ele viu o cartão, meu nome, ele falou assim. Você é o Fabio Teruel? Eu falei, sou. Irmão, eu estava te ouvindo hoje na rádio. Em oração, pede Deus que meu patrão me ajude a comprar esse remédio para minha filha. Se eu não ajudar, coloque um anjo no meu caminho para ajudar. E você estava lá? É. E aí, eu fui embora para casa, agradecendo a Deus pelo fato de ele ter me feito um servidor, um doador. Porque é isso que faz a sua vida até mais sentido, uma razão e um propósito maior, né? Por que você está emocionado nesse momento? O que te emociona nesse trabalho que você faz? Eu acho que é o fato de eu ter vivido tudo isso que as pessoas vivem. Às vezes, a pessoa fala assim, você tem uma mensagem bonita, a tua palavra toca o meu coração. É que eu já passei por isso. Eu reflentei muitas mães traçoeiras. Então, eu sei o que é solidão, eu sei o que é medo, eu sei o que é tristeza, eu sei o que é angústia. Então, quando eu faço um vídeo, quando eu falo a mensagem no rádio, eu falo aquilo que eu queria que alguém falasse para mim. Então, talvez seja por isso que toca muitas pessoas e consegue ajudar e levantar muitas pessoas. E acho que a maior ajuda que qualquer pessoa precisa é de atenção. É que realmente alguém pare, preste atenção, ouça, ajude, tenha paciência, tenha cuidado, tenha carinho. E acho que o trabalho que você faz promove isso, não só da sua parte, mas de todo mundo que te acompanha. Que passe para dar corrente. Nós promovemos também eventos a cada 15 dias, que vão 10, 15 mil pessoas me verem falar da palavra de Deus, de motivação, de encorajamento. E eu me emociono não só porque eu consigo fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, mas porque eu fui muito desacreditado já. Quando eu quis, Deus colocou no meu coração a vontade de falar em público, as pessoas me daram, falaram, você é gago, você não sabe falar em público. Mesmo assim, eu consigo reunir 15, 20 mil pessoas para falar da palavra de Deus. Quando Deus colocou no meu coração o desejo de gravar um CD, também falaram, você desafina até para bater palma, toca a campainha. Mas já estamos no quinto CD. Isso não quer dizer que eu aprendi a cantar, mas eu agradeço a CDs. Não tem problema. Eu não te ouvi cantando, mas não tem problema. O que importa é a mensagem, né? Quando eu quis fazer rádio, também disseram a mesma coisa, você é muito tímido, muito fechado. E a gente está um tempão já fazendo rádio, já. Então, eu acho que quanto mais desafios a gente enfrenta, mais grossa a nossa pele fica, é mais forte a nossa pele também consegue ficar. E me fala um pouquinho sobre o Exército Azul. Quem faz parte desse Exército? Você sabe que eu sou cristão, mas eu sou um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a gente chama de Exército Azul as pessoas que são também devotas, que vão com a gente a usar os encontros. Porque se não é verdade, eu não tenho ouvinte, eu tenho um amigo, eu tenho irmão que acompanha a gente, que estão do nosso lado. E eu sempre falo para eles, né? Uma vez eu fui na casa de um amigo, que é o César Filho, da Record, seu amigo desde a época do rádio. E a empregada dele é Eliane. Ele falou assim, Fabio, ontem veio aqui em casa o Carlos Alberto de Nóbrega, o Ratinho e o Portioli a jantarem. Ela não pediu nada para ninguém, ela quer um abraço seu. Eu falei, e é isso que preenche o coração da gente e é gratificante. Eu falo, não tire foto comigo, pegue autógrafo, me peça um abraço, porque eu não sou ninguém, eu sou igual você. Então, você pede um abraço, é um reconhecimento, é o meu salário, é o que me deixa com o coração cheio de alegria. E para enfrentar a depressão que você passou, você acha que esse trabalho que você iniciou de ajudar o próximo foi decisivo para isso? Ah, sim. Para me levantar de onde eu estava, sim. Porque a sua vida ganha um novo propósito, um significado. Sei que assistindo você, a grande audiência é feminina. E tem muitas mulheres que estamos assistindo, acompanhando agora, que passam também por isso. Elas são casadas, mas do lado delas não tem um companheiro. Elas têm apenas um marido que já não dá mais atenção, não dá mais carinho. E elas são tristes, sozinhas, solitárias. Elas eram diamantes quando casaram. Mas por causa do marido que nunca deu atenção, por causa do desprezo, acabaram virando uma pedra sem brilho. E o marido não a reconhece mais, exatamente por isso. Mas ele se esquece que a mulher é um espelho de como o marido a trata. Se ele quer uma esposa romântica, trate ela com romantismo. Se ele quer uma esposa atenciosa, carinhosa, trate ela também com a arinha. Então a esposa vai ser sempre o reflexo de como o seu marido a trata. Não só do amor que ele dá, do carinho que ele dá, mas também do desprezo, das amarguras que ele faz ela enfrentar. Então todos nós enfrentamos o menos da vida, Pamela, que a gente tem que se confrontar com essa realidade. Ou a gente se levanta, ou a gente encara a vida de uma outra forma, de outra maneira, ou a gente se afunda cada vez mais. Então acho que a nossa proposta é exatamente essa, fazer a pessoa olhar para a vida de uma outra forma, de outra maneira. Acho que é assim que ela consegue encontrar um novo significado, quando a vida dela ganha um novo propósito. E para quem busca ajudar você nos projetos que você realiza, como que as pessoas podem fazer isso? Então, você que está acompanhando a gente agora, é só você buscar no Google, Fabio Teruel, você vai encontrar nosso Facebook, nosso Instagram. Ele tem os caminhos que a pessoa pode nos ajudar. Nós nunca pedimos dinheiro. Se alguém quer nos ajudar, por favor, é mantimento, é cesta básica, fala das infantis geriátricas. E não adianta a pessoa depositar, ela tem que ter o exercício de ir até o lugar, de comprar, de trazer, de entregar. Porque esse é o elo se completando. É muito simples ela depositar, tá bom, estou dando aqui. Não é isso que eu quero, eu quero que ela se envolva nesse projeto. A gente tem pessoas que nos ajudam também na formação das cestas básicas, isso é lindo. Então, quanto mais a pessoa doar o seu tempo, doar o seu amor para as pessoas, mais ela terá o seu coração preenchido. Isso é muito bonito, porque eu sei que muitas pessoas buscam fazer trabalho social, mas não encontram caminho. Há bastante trabalhos feitos, mas que você só contribui realmente com dinheiro ou com uma doação, não ativamente. E o trabalho que você faz realmente é inspirador. Parabéns. Legal, mas você sabe que hoje é quarta-feira de cinzas, é o início da quaresma, né? É quarta-feira de cinzas porque nas missas, nas igrejas católicas, o padre entrega a cinza para os fiéis que acompanham as missas, representando uma consciência que todo mundo tem que ter da mortalidade, de o quanto a vida é rápida, passa tudo muito rápido. E a gente muitas vezes se apega aos bens materiais e se esquece que nosso pai passa, nossa mãe passa, nossos filhos crescem, e a gente também envelhece. E quando a gente tem uma vida de doação, a nossa vida não apenas ganha mais sentido e significado, mas o nosso tempo é mais valorizado. E a gente acaba entrando na plenitude do destino que Deus criou para a gente viver. E aprender a olhar com carinho e amor para o outro da mesma forma como a gente quer que olhem para a gente também. E dá sempre o benefício da dúvida, né? Tem muita gente que critica, que julga, sem saber o que vai no coração da pessoa, o que ela pensa, o que ela sente. Julgam quem pensa diferente, julgam quem ama diferente, julgam quem tem um time diferente. Então a gente tem mais que dar o benefício da dúvida e amar mais e julgar menos, né? Mas amor, por favor, né? Existe muito amor em São Paulo. Fábio Teruel, foi um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigada. A sua produtora Carlinha é um anjo. Ela é queridíssima, carlinha sempre arrasa. Obrigada. Volte sempre, viu? Obrigado, querida. Muito obrigada.